Lembra aqueles dias em que só chovia A tempestade que nos envolvia Sinto falta desses dias em que só queria acalmaria Lembra aquele jeito de contar o tempo Minutos que viraram dias Vontade de tudo mais lento Segundos que ficavas dentro Décadas, um momento Lembra aquela chuva Me queria suar Para molhar teus passos Sinto falta desses braços Em que a noite se deitava no ar Música Música Lembra aqueles dias em que só chovia A tempestade que nos envolvia Sinto falta desses dias em que só queria acalmaria Lembra aquele jeito de contar o tempo Minutos que viraram dias Vontade de tudo mais lento Segundos que ficavas dentro Décadas, um momento Lembra aquele jeito Lembra aquela chuva De contar o tempo De contar o tempo Minutos que viraram dias Minutos que viraram dias Um momento Um momento Um momento paradis Um moment Dinones Minutos que viraram Vamos lá Para o tempo Do